A JUSTIÇA RESTAURATIVA Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um tema muito interessante. Talvez você já tenha escutado, ou talvez não, mas algumas pessoas já ouviram falar sobre a justiça restaurativa. Você já ouviu falar sobre justiça restaurativa? Sobre justiça com certeza, que de vez em quando a gente, na televisão, no jornal, no noticiário, falar sobre justiça. Mas sobre justiça restaurativa é muito importante, porque a justiça restaurativa traz questionamentos importantes para a vida de todos nós. Nós convidamos uma pessoa que trabalha numa ONG na Terra dos Homens, que é especialista no assunto da justiça restaurativa, que é nosso convidado desta noite. É o Carlos de Melo Neto, que é assessor, assistente técnico em justiça juvenil da Terra dos Homens. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite. Falei agora, na abertura, sobre a importância da justiça restaurativa e que você é o assistente técnico da justiça juvenil na Terra dos Homens. E a gente pode se perguntar, na verdade, a justiça restaurativa na Terra dos Homens. Queria fazer primeiro uma pergunta. O que é de fato, se eu tivesse perguntado para você as pessoas, o que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa, ela se pretende um novo modelo de justiça, surgiu mais ou menos na década de 70, década de 80, com o objetivo de mudar um pouco a visão que a gente tem quanto à responsabilização das pessoas que cometem um crime ou um ato infracional, se for um adolescente. E aí, essa mudança de visão tem a ver com a forma como nós cuidamos das pessoas que sofrem um ato de violência com as vítimas do crime, com a forma como a gente responsabiliza os autores desse crime e, sobretudo, com a forma em que a gente restaura os vínculos que foram abalados pela violência, pelo ato criminoso. A justiça restaurativa, ela não considera que a lei viola só, que o crime viola só a lei. O crime, ele viola antes as pessoas e as relações entre as pessoas. Então, o objetivo, muito além de punir o criminoso, é cuidar da vítima, responsabilizar sim a pessoa que cometeu o ato de violência, mas restaurar as relações para que após aquele ato de violência nós possamos conviver pelo menos em segurança e respeitosamente. Essa é a proposta que a justiça restaurativa traz, é esse o tipo de justiça que a gente quer construir. Porque, em geral, a gente ouve falar e pelo menos as pessoas, quando houve um crime na televisão e às vezes até nos programas de televisão falam assim, tem que se vingar. A vingança é uma palavra, é um sentimento que aparece muito quando se fala de um crime na questão dos adultos e na questão dos adolescentes, que é o ato infracional para o adolescente. Também se fala muito nisso. E a justiça retributiva, que é aquela que você tem, então, que pagar, a gente escuta muito, vou pagar pelo que fez, está subjacente a isso. O que a justiça restaurativa traz em termos dessa discussão ao invés da vingança, o que seria? É muito interessante o que você traz, porque, na verdade, as pessoas, quando elas pedem vingança, quando elas pedem ah, ele tem que pagar pelo que ele fez comigo. E sofrer, né? Pagar é sofrer. Pagar é sofrer. Ele me provocou um sofrimento, então, como resposta, ele tem que sofrer de volta. Elas estão pedindo uma resposta. Eminentemente, o que elas pedem é uma resposta. E a resposta que elas conhecem ainda é a resposta da vingança. Porque, de um jeito ou de outro, a justiça retributiva, que é a justiça que a gente tem hegemônica até o dia de hoje, apesar dela vir mudando ao longo do tempo, a justiça retributiva ainda é pautada na vingança. É uma vingança que o Estado, que o direito penal do Estado faz no meu lugar. A gente saiu daquela fase olho por olho, dente por dente, né? Se você roubou a minha vaca, eu pego uma vaca sua. E a gente está numa fase em que o Estado se vinga em meu nome. Certo. Então, a justiça restaurativa, ela realmente pretende substituir esse tipo de visão. E aí, quando fala substituir, não é substituir o juiz, não é substituir o promotor, não é substituir o defensor, público ou advogado, mas é que mesmo esses sujeitos possam agir pautados não na retribuição, mas na restauração. Isso é importante porque, vamos refletir um pouco, né? Vamos supor que eu sou vítima de um ato criminoso e aí eu perco a minha companheira em um crime de homicídio, por exemplo. Ok. E aí, isso aí resulta em várias consequências sérias para mim. Eu tenho que criar sozinho os meus filhos, eu tenho que sustentar sozinho a minha casa, eu não tenho mais aquela pessoa que me acompanhava, eu me pergunto por que que isso aconteceu comigo. O fato da pessoa que terminou matando a minha companheira ser presa, não me ajuda a criar os meus filhos, não me dá uma resposta para aquela dúvida que me atormenta, não me ajuda a superar os sentimentos que aquilo me trouxe, não me cura do meu sentimento de medo. E a justiça restaurativa diz que não basta só responsabilizar o autor, tem que responsabilizar também, sempre. Não existe justiça restaurativa sem responsabilização da pessoa que cometeu o ato. Certo. Mas para além de ter essa responsabilização, eu, que sou vítima desse ato, também tenho que ser cuidada. Então, no lugar da pessoa ser simplesmente presa, será que ela também não teria uma responsabilidade em relação a mim com me auxiliar na criação dos meus filhos, nem que seja financeiramente? Ou me dá uma resposta de por que entre tantas pessoas foi a minha companheira que foi o alvo daquele ato criminoso naquele momento? Então, a justiça restaurativa ela não se baseia na retribuição, mas ela se baseia, ela se pergunta quem foi que provocou o ato de violência? Quem foi que sofreu com esse ato de violência? Quais são as consequências desse ato? E como é que nós vamos conviver com essas consequências? Ela não está preocupada no passado. Qual foi o crime e qual é o castigo? Ela está preocupada com o futuro. Quem foi que sofreu com o crime? E como é que a gente vai conviver com as consequências desse crime? Se sentindo seguro, se sentindo protegido e se sentindo restaurado nos nossos sentimentos. Essa é a proposta da justiça restaurativa. E quando foi que essas discussões sobre justiça restaurativa surgiram no mundo e no Brasil? Quando foi que essa mudança de paradigma? Porque de fato é uma mudança paradigmática, me parece. É uma mudança de cultura. O que a justiça restaurativa propõe na verdade é uma mudança de cultura mesmo. E aí não é uma mudança fácil, não é uma mudança simples, mas é uma mudança necessária. Eu diria que é uma mudança necessária. Até porque a gente já tem provas claras e evidentes de que o modelo retributivo não dá uma resposta social adequada. se desse, o Brasil seria um país menos violento hoje, porque o Brasil nunca prendeu tantas pessoas quanto tem perdido atualmente. É verdade. O Brasil tem a quarta população, a quarta maior população castelária do mundo. E aí se a lógica fosse essa, quanto mais eu prendo, mais seguro eu estou, éramos para ter menos violência. E nós não temos. E a lógica da vingança também. Exatamente. Não há nenhum tipo de... Quer dizer, não há nenhum tipo, mas a ressocialização é pouca. Frágil. É frágil, inclusive. Então a justiça restaurativa, na verdade, não é um processo tão novo assim. Ela nasceu nas décadas de 70 e de 80, em países como a Nova Zelândia, o Canadá e a Europa, a partir de dois movimentos distintos. Certo. Era o movimento europeu em defesa dos direitos da vítima, que fazia justamente essa crítica, né? Se eu sou roubado e o ladrão é preso, como é que fica a minha situação em relação ao roubo que eu sofri e ao medo que eu tenho de andar na rua agora? Então o Estado não tem que se preocupar só em punir o autor, mas em cuidar também da vítima. Então esse foi um dos movimentos. O outro partiu de povos indígenas, do Canadá e da Nova Zelândia, que criticavam a forma como o Estado responsabilizava seus adolescentes, sobretudo adolescentes. O que é que eles diziam? Estado, quando um adolescente nosso comete um ato de violência e você retira ele da nossa comunidade e pune ele nas suas prisões, e na época eram prisões mesmo, ele volta pior do que ele foi. E aí eu não posso deixar de fazer uma relação com o que a gente vive hoje, né? Que é uma crítica que a gente escuta muito. As universidades do crime, as escolas do crime. Nós temos uma metodologia, nós indígenas temos uma metodologia que nós poderíamos experimentar, que você podia usar junto com a sua. Então da fusão desse conhecimento dos povos indígenas canadenses e da Nova Zelândia, com o papel do Estado de responsabilizar os outros de violência, surgiram as primeiras propostas de justiça restaurativa, que é uma proposta que procura aproximar o autor e a vítima da violência, mas também a comunidade. A comunidade tem um papel muito importante nesse processo. Uma coisa é o juiz dizer você roubou uma máquina fotográfica e por isso você tem que pegar tantos anos de prisão. Outra coisa é a vítima dizer para o autor você roubou minha máquina fotográfica, você roubou as minhas memórias, você roubou o meu sossego, você olha como isso me afetou. Às vezes eu escuto muito dos adolescentes com quem eu trabalho, essa expressão, né? Eu não sei por que é que é tanto alarge, eu só roubei um celular. E ele não tem... E o processo que hoje a gente tem, hegemonicamente, ele não é capaz de transmitir para o adolescente, talvez nem para o adulto, eu tenho minhas dúvidas, o peso que tem um roubo do celular. você não está roubando o celular, você está roubando tranquilidade, você está roubando segurança, você está roubando autoestima. Então é muito mais forte o autor dizer isso para o adolescente, a família do adolescente dizer para ele, olha como isso afetou a nossa família, eu sinto vergonha de você, eu tenho medo pelo seu futuro, você está me machucando também. Então a partir dos vínculos entre as pessoas, a gente trabalha os processos de responsabilidade. Essa ideia chegou no Brasil em 2005, foi uma iniciativa do Ministério da Justiça, em três experiências de piloto muito importantes, em São Caetano do Sul, com escolas, uma experiência preventiva, em Porto Alegre, nas varas de justiça da infância, uma experiência da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, a Júris e o Justiça para o século XXI. Um projeto importantíssimo na história, no desenvolvimento da justiça institutiva no Brasil e em Brasília com adultos. Ano passado nós completamos em dezembro dez anos de justiça institutiva no Brasil. Posteriormente a gente teve outras experiências, a TDAH teve a felicidade de participar, por exemplo, a instituição de que eu faço parte, na primeira experiência no Norte e Nordeste com justiça instaurativa, que foi no Maranhão, na cidade de São José do Rio Amar. E hoje lá existe justiça instaurativa aplicada na comunidade, nas escolas, no atendimento ao adolescente em conflito com a lei, nas varas de justiça. E aí hoje a gente vê projetos surgindo em todo o Brasil, Belo Horizonte, aqui mesmo no Pará, em Belém, iniciativas na FASEPA, na FUNPAPA, iniciativas do Ministério Público, em Santarém também, experiências bastante interessantes, como adolescentes que estavam privados de liberdade estão indo de volta para a sua comunidade. Então, do ponto de vista da Terra e do Exome, é um caminho sem volta. A justiça instaurativa é uma saída para essa crise que a gente enfrenta de responsabilização dos adolescentes, que não é o único fator, nem o maior fator da violência no Brasil, mas é sem dúvida um componente e é importante a gente lidar com responsabilidade sobre isso. E quando ele fala, então, da restauração, ajuda, no caso do adolescente, que estamos falando, ou também do adulto, quando isso se expande um pouco mais, a ele refletir nos danos causados o que o seu ato, o que o seu crime, o ato infracional, foi capaz, a repercussão que isso teve na rede também social dele, ser capaz de ter uma visualização maior do que aquela pontualidade, do que... Ah, isso foi um crime, pronto. Foi uma tipificação penal ou infracional. faz com que ele possa refletir um pouco mais sobre isso. Isso ter também uma repercussão subjetiva nele? E, sobretudo, uma mudança de comportamento. Sim. Ele não vai ser preso, apreendido no caso do adolescente, passar três anos apreendido para voltar do mesmo jeito. A lógica não deveria ser essa. É realmente provocar uma reflexão, uma mudança de comportamento, uma opção para uma vida que não seja uma vida pautada na violência. E o que provoca isso, o que tem capacidade de disparar esse processo, não é simplesmente dizer ah, você feriu o artigo 155 do Código Penal. Sim. Você feriu o artigo 121 do Código Penal. Não é isso. É a noção de que, olha, o seu ato machucou as pessoas. O seu ato machucou pessoas que são, inclusive, importantes para você. Olha a sua mãe como está, olha o seu avô como está, é interessante que eu, na minha experiência, me deparei muito com isso, que aquela responsabilização faz sentido quando o adolescente percebe as consequências disso para a própria vida, mas também para a vida das pessoas importantes. Não são poucos os adolescentes que quando descobrem que vão ser pais ou mães, começam a pensar, olha, eu não quero que o meu filho cresça sem pai, eu não posso estar preso quando ele nascer. Então, por que não trabalhar a partir dos vínculos? Por que não trabalhar as subjetividades a partir da relação entre as pessoas? Certo. E não somente pela letra da lei. Não quero dizer com isso que a lei não é importante. A lei existe, ela tem que ser obedecida, ela tem uma função de ser, mas a gente trabalha a lei a partir das pessoas. Pelas pessoas, porque é para isso que ela existe, para proteger pessoas. Então, a gente trabalha pelas pessoas. E isso é o que nos alerta o ideal da justiça restaurativa. E hoje a justiça restaurativa no Brasil, que você falou, começou em 2005, temos 10 anos então, tem uma atuação maior, pelo que eu entendi que você está falando, no campo das medidas sócio-educativas, no campo dos adolescentes, a seara maior é essa? Sim, também tem sido uma área muito forte de atuação, tanto junto da justiça da infância, e aí existem várias experiências nesse sentido, no Piauí, como eu já falei, em Porto Alegre, Belo Horizonte, aqui no Pará, mas também tem sido usada de forma preventiva, sobretudo em escolas. Então, como é que eu evito, vamos supor que acontece uma briga na escola, a escola não sabe como lidar com isso. A justiça restaurativa pode ajudar a escola a lidar com essa situação antes de virar um caso de polícia. Em vez da diretora chamar a polícia para resolver o problema, vamos fazer uma mediação de conflitos, vamos fazer uma prática restaurativa, vamos resolver por aqui sem precisar acionar o Poder Judiciário. Vamos ver como é que isso se dá daqui a pouquinho, no próximo bloco. Gostei dessa coisa da escola, acho que as escolas devem também querer saber como aproveitar da justiça restaurativa também nas escolas. Não sai daí, de volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre justiça restaurativa. Estamos recebendo o Carlos de Melo Neto, que é assistente técnico em justiça juvenil e trabalha na ONG Terra dos Homens. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre a importância desta organização. Mas ele está aqui, antes do apoio cultural, ele estava falando sobre a aplicação da justiça restaurativa nas escolas. É muito importante, tendo visto o número de violência que a gente tem em casos de escolas, bullying, é uma coisa que a gente ouve falar o tempo inteiro. Carlos, como é que se pode falar de justiça restaurativa nas escolas? As pessoas até, às vezes, ficam confusas porque, mas justiça não é uma coisa para tribunal? Não. A justiça é um valor, o mundo deveria ser um mundo justo. É, verdade. Então, o que é a justiça restaurativa nas escolas? É uma maneira de as escolas, também uma nova maneira das escolas, perceberem os conflitos que acontecem dentro delas, mas, sobretudo, de ter ferramentas para lidar com esses conflitos. A gente vive um fenômeno hoje no Brasil de judicialização das relações. Qualquer coisa vira casa de polícia, qualquer coisa vira um processo judicial. A gente tem perdido, tem diluído o nosso sentido de comunidade, então, o vizinho levanta o muro, eu não sei mais ir lá e bater na porta dele e dizer, por favor, não levante esse muro porque meu quintal fica quente. a gente entra com o processo. Isso não é produtivo, isso não é rápido, não são respostas rápidas, isso acaba nos atrapalhando um pouco. Quando isso acontece com adolescentes ou com crianças, é mais grave ainda, porque imagina o trauma que é um adolescente porque brigou na escola ou porque, de repente, pichou uma parede da escola, terminar indo para a delegacia, conversar com o delegado e aí isso abre inquérito. Então, quando você insere a justiça restaurativa nas escolas, o que você faz é mostrar para a escola que nem tudo precisa ser caso de polícia. Claro que a polícia continua existindo para ser acionada quando a gente necessita, mas vamos supor, nesses casos que eu coloquei, é uma briga entre duas adolescentes de 13 e 14 anos em que não existe uma lesão tão séria assim ou é uma situação de bullying, como você acabou de colocar. A escola tem que estar preparada para pedagogicamente lidar com isso e dar uma resposta a nível escolar mesmo. Então, além da escola estar subsidiada com uma técnica mesmo de mediação de conflitos, saber como mediar conflitos, aproximar a pessoa que cometeu a violência, a pessoa que sofreu e tentar criar um acordo para superar aquela situação, a escola também aprende a se comunicar de forma não violenta, de forma empática, aprende que nem sempre o rompimento do vínculo que medidas como a suspensão ou a transferência provocam é uma resposta eficiente. Ou seja, tem um adolescente que tem problemas com a sua vivência escolar, que não está se dando bem por algum motivo na sua vivência escolar e aí o que você faz é suspendê-lo e afastar ele do convívio da comunidade escolar por uma semana. No que é que isso vai fazer ele refletir, ele se sentir mais responsável pela vivência na escola quando ele voltar. Então, é importante que a gente reflita quando a gente aplica uma medida disciplinar onde é que a gente quer chegar. Se a gente quer simplesmente afastar aquela pessoa porque a gente enxerga ela como um problema ou se a gente acredita no potencial daquela pessoa e acredita na capacidade não só dela se transformar, mas de a escola mesmo, nós mesmos nos transformarmos para recebê-la e acolhê-la e construirmos uma nova forma de sociabilidade. Então, dentro desse acolhimento, desse apoio e também da responsabilização que você está falando muito disso que a justiça restaurativa não tira a responsabilização. Quais seriam assim rapidamente os pressupostos gerais da justiça restaurativa? Então, quem está em casa que está nos acompanhando pode estar perguntando tudo bem, isso é muito bonito mas baseia-se em que? Quais seriam os pressupostos da justiça restaurativa? A justiça restaurativa ela procura responsabilizar o autor reparar o dano provocado à vítima e restaurar as pessoas em seus vínculos e em seus sentimentos restaurar o convívio social. O objetivo não é que nós voltemos a sermos amigos nós podemos até não voltar a ter aquela relação de amizade que a gente tinha antes mas isso não significa que a gente não possa conviver pacificamente e se respeitar. para isso é preciso que nós tenhamos consciência dos nossos erros nós assumamos a responsabilidade pelos nossos erros que nós contemos com a participação da comunidade certo com o apoio da comunidade é preciso que nós tenhamos canais de diálogo seguros eu não vou propor que uma vítima se encontre com o autor se eu não tenho garantias de que aquele espaço vai ser seguro para os dois de que um não vai pular no pescoço do outro querendo cometer uma nova violência então a gente tem que criar um ambiente seguro um espaço seguro em que as pessoas se sintam à vontade para se expressar e aí é importante frisar que a nossa preocupação não é identificar culpados minha preocupação não é com culpa minha preocupação é com superar aquela situação de violência e para isso lembrando sempre para isso eu responsabilizo sim não tem sentido a gente promover esse encontro se não existe responsabilidade mas a responsabilidade não é um castigo a responsabilidade é um ato que o autor da violência assume justamente para reparar o dano que ele fez à vítima então falando bem rapidamente isso seria seriam os pressupostos da justiça de união restaurativa tem só mais uma coisa que eu quero destacar a justiça restaurativa não pode ser uma iniciativa pessoal eu sozinho um professor da minha escola quero ser restaurativa isso é importante é importante que toda a escola esteja ou toda a escola ou toda a vara da infância ou todo o serviço de assistência social ou de saúde no espaço onde a gente quer implantar a justiça restaurativa é importante que todos tenham consciência do que é essa proposta e que todos assumam o compromisso com essa proposta não adianta nada eu promover uma mediação de conflitos eu promover uma prática restaurativa em virtude de um conflito que acontece na minha sala de aula se quando o aluno sai o aluno se compromete com a mudança se compromete por exemplo a pintar o muro que ele pichou se compromete a passar auxiliar o professor que ele agrediu se assim que ele sai o diretor chega e aplica uma suspensão isso vai esvaziar o sentido daquele encontro além de ser uma responsabilização dupla então a gente tem que ter envolvimento de todas as pessoas que elas saibam como elas acessam essas ferramentas que elas saibam quais são os horários que elas podem procurar os mediadores que elas saibam quem são os mediadores e sobretudo que tem um apoio das suas gestões a direção da escola o presidente do tribunal de justiça o juiz responsável pela vara o promotor o defensor público que todos estejamos compromissados com esse modelo com esse objetivo porque para o que você está falando exige então das pessoas uma vou usar essa expressão uma meditação uma reflexão também sobre o que é a pessoa sobre os seus laços sociais sobre a capacidade de resiliência ou de enfrentar de se recuperar diante de um ato porque isso também é uma revolução que a justiça restaurativa traz no pensamento na postura do sujeito perante o outro não passa um pouco por aí porque de fato é acreditar no sujeito de uma outra forma ou não é fundamental ter esperança sim se não tem esperança de mudar se não tem esperança que a pessoa vai conseguir mudar então a gente chega num beco sem saída que não vai nos levar a lugar nenhum claro então realmente é uma nova forma de acreditar no ser humano mas sobretudo de acreditar nas relações entre os seres humanos certo isso claro e aí isso é muito fundamental a gente tem no nosso cotidiano muitas vezes uma cultura violenta a gente às vezes é violento na forma de se expressar a gente é violento na forma de se relacionar a violência é muitas vezes uma linguagem mesmo no meu círculo de pessoas íntimas com quem eu não tenho problemas minha irmã de repente num dia em que eu estou menos paciente a minha irmã me perturba e eu digo eu tenho vontade de te matar essa é uma linguagem extremamente violenta então é importante a gente reflita as nossas posturas a gente reflita a nossa maneira de se relacionar um com o outro a nossa maneira de se comunicar a nossa maneira de falar e a nossa maneira de ouvir e o que é que eu faço a partir disso então esse é um convite que a justiça instaurativa nos faz repensar não só o ser humano na sua capacidade de transformação mas na sua interação com outros seres humanos então precisa de uma escuta empática eu poderia dizer assim uma capacidade de ver respeitar o outro na sua condição existencial e isso passa por aí também é sobretudo de entender porque foi que o outro se comportou daquele jeito e a partir daí tentar promover as mudanças e isso é uma escuta empática tudo o que a gente faz a gente faz a gente não faz as coisas à toa a gente faz porque a gente tem uma necessidade aí eu vou tentar rapidamente exemplificar o que seria um olhar restaurativo sobre a situação vamos ficar na situação das escolas que é o que a gente está falando aqui vamos lá em uma visão retributiva ok está o caso pichou a parede o aluno pichou a parede qual é a pergunta que uma postura retributiva faz quem foi que pichou e o que é que a gente faz com essa pessoa geralmente para aplicar um castigo o que é que uma postura restaurativa faz quando você pichou o que é que você pretendia com isso você pretendia chamar atenção você pretendia só provocar raiva em alguém você pretendia se expressar porque se a pessoa quer chamar atenção a minha resposta tem que ser uma se a pessoa quer realmente quebrar o patrimônio da escola a minha resposta é outra nós acompanhamos um caso uma vez na terra de exame nós acompanhamos em Fortaleza que é a cidade onde fica a nossa sede nós atuamos no norte e no nordeste do Brasil mas nossa sede é em Fortaleza nós acompanhamos um caso em uma escola uma vez das quatro que atualmente nós acompanhamos em parceria com a Secretaria de Educação no município em que um adolescente agrediu outra na hora do recreio da escola antes de promover o encontro e a aluna agressora a autora da violência ela disse não, tudo bem eu errei você está me falando agora eu admito que eu errei eu te peço desculpas e aí a aluna que foi agredida disse olha o que mais doeu em mim não foi a pancada que você meteu você bateu em mim em público eu não tenho medo de você eu tenho vergonha dos outros quando eu deixei de vir para a escola por uma semana eu não deixei porque eu tinha medo de apanhar de novo eu deixei de vir porque eu tinha vergonha de olhar para as outras pessoas você me pedir desculpas aqui dentro não me ajuda em nada você tem que me pedir desculpas lá fora que foi onde as pessoas me viram apanhar então quer dizer se eu estou preocupado só com a punição eu vou dizer é bateu vai suspenso se eu estou preocupado com a transformação eu tenho que ouvir inclusive a vítima claro o que é que precisa ser feito para que você se sinta restaurado no seu sentimento se o meu sentimento é de medo a minha resposta tem que ser proteção se o meu sentimento é de vergonha a minha resposta tem que ser de uma restauração daquele sentimento de respeito então as posturas entre uma postura atributiva e uma restaurativa são completamente diferentes é importante que isso fique muito claro aí você está falando dessa questão das posturas da formação a Terra des Hommes que é Terra dos Homens é uma ONG cuja a sede é em Fortaleza eu queria até que você falasse um pouquinho da instituição de vocês Terra dos Homens na tradução portuguesa Terra des Hommes em francês eu queria que você falasse ela trabalha especificamente com a justiça restaurativa explica um pouco para nós como é que é o trabalho de vocês a Terra des Hommes é por isso que o nome é francês a Terra des Hommes é uma instituição suíça na verdade é uma instituição que tem a sede na cidade de Lusânia foi criado na década de 60 num contexto de pós-guerra na França a Guerra da Argélia em que se observou o sofrimento de muitas crianças e que nada estava sendo feito na proteção dessas crianças o fundador da Terra des Hommes não encontrou apoio na França então ele foi para a Suíça e na Suíça fundou esse movimento que hoje existe no mundo todo nós trabalhamos apenas na proteção da criança e adolescente e com isso eu quero dizer que é muito trabalho é muita coisa ao redor do mundo estamos atualmente em 33 países e nós atuamos na verdade em várias situações então em situações de segurança alimentar em situações de apoio às famílias em situações de crianças refugiadas de guerra na América Latina nós temos atuado em relação à violência juvenil como é que nós prevenimos e tratamos a violência juvenil de uma forma transformadora e nesse sentido onde nós encontramos essa forma transformadora foi na justiça restaurativa não é só no Brasil no mundo todo isso tem sido aplicado eu queria depois saber como é no próximo bloco como é que vocês organizam essa formação porque de fato a necessidade de conversar de formar de fazer cursos eu sei que você está aqui em Belém passando fazendo cursos e é importante porque é preciso debater sobre essas questões da justiça restaurativa vamos até aqui no próximo bloco daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso tá bom não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje recebendo o Carlos de Melo Neto que é assistente técnico em justiça juvenil da organização não governamental ONG Terre des Hommes Terra dos Homens que trabalha com a justiça restaurativa que é o tema do nosso programa de hoje perguntei antes de chamar este nosso bloco o intervalo o apoio cultural do bloco anterior acerca de como eles fazem a formação como é que a instituição deles trabalha na formação acerca da justiça restaurativa porque já vimos que há necessidade de trabalhar sobre mudança de paradigma comunicação não violenta uma série de pressupostos importantes e se você está em casa querendo conhecer um pouco mais sobre a Terra dos Homens ou entrar em contato já vou dar aqui no início desse bloco os telefones depois no final a gente repete vamos lá quem quiser entrar em contato com a Terra dos Homens com a Terra dos Homens o telefone é este 85 que é de Fortaleza que é de lá o DDD 32631142 está aí embaixo estou colocando aqui para você 32631142 85 também o celular o 9 tem que colocar na frente agora 88947944 988947944 está aqui e o e-mail tdh arroba tdhbrasil.org tdh arroba tdhbrasil.org você pode falar já pedir algum curso quiser se inteirar mais sobre os assuntos da Terra dos Homens o Carlos vem aqui dar o curso como é que é isso de fato a necessidade de formar porque para trabalhar com essas questões é necessário trabalhar discutir debater como é que é que vocês preparam essa formação é é importante deixar claro que a Terra dos Homens não existe para substituir nenhum ator local não tem sentido a gente vir fazer um trabalho por exemplo de defesa dos adolescentes quando existe uma defensoria pública que já faz isso então nosso trabalho muito forte tem sido de formação dos atores que estão interessados nesse tema da justiça restaurativa eu queria inclusive destacar que o Estado do Pará ele tem avançado significativamente nessa pauta as experiências que já citei a gente teve inclusive recentemente aqui em iniciativa da Rede Escola Cidadã com apoio do Ministério Público do Pará fazendo uma formação que foi bastante rica contamos com cerca de 40 pessoas da saúde da assistência social do Ministério Público da cidade civil foi uma formação realmente muito rica de troca e nós sempre tentamos nessas formações que sejam formações vivenciais as pessoas consigam sentir na prática o que é isso da justiça restaurativa como é que ela se dá como é que a gente aplica os princípios na prática como é que a gente vivencia a escuta empática a comunicação não violenta então nós sempre contamos com o apoio das instituições locais e sempre tentamos fazer esses processos que eles sejam construídos o mais coletivamente possível então a partir das experiências bastante diversas e bastante ricas que as pessoas nos trouxeram por exemplo nesse último curso nós fomos construindo mesmo como é que a justiça restaurativa poderia ser aplicada nos casos concretos em cada espaço a partir de cada ator você falou da comunicação não violenta há um livro inclusive eu li um livro chamado comunicação não violenta do Rosenberg vocês utilizam alguma coisa desse algum pressuposto desse livro que é um livro espetacular se você quiser ler em casa chama-se comunicação não violenta é fantástico aquele livro a comunicação não violenta ela tem sido uma ferramenta bastante importante essa técnica criada pelo Marshall Rosenberg está nesse livro que se chama também comunicação não violenta ela é a base de algumas metodologias de resolução de conflitos certo metodologias como o círculo restaurativo como a conferência familiar a conferência de grupo familiar então algumas metodologias se baseiam nessa nessa criação do Marshall Rosenberg e a comunicação não violenta ela parte do princípio que no nosso cotidiano às vezes nossa comunicação é muito violenta porque ela parte de julgamentos ela parte de preconceitos ela parte de processos de dominação em que eu me coloco me dou o direito de interpretar o que o outro está me falando segundo os meus valores então o que a comunicação não violenta nos ensina é que é muito importante estar presentificado não estar ouvindo a pessoa pensando no meu problema que está lá fora numa coisa que aconteceu no passado é estar presentificado com a certeza de que aquilo que você está falando é aquilo que eu estou ouvindo e aquilo que eu estou comunicando é aquilo que você está recebendo e aí existem algumas técnicas que na prática a gente utiliza a gente por exemplo confirma o que a pessoa está nos colocando a gente confirma o que ela nos transmite inclusive com a expressão corporal às vezes a pessoa está com o braço cruzado e você pergunta olha eu tenho a impressão de que você está desconfortável para conversar comigo você está com vergonha de estar aqui é isso mesmo e a pessoa tem a oportunidade de dizer sim, estou com vergonha você precisa que a gente faça alguma coisa para se sentir melhor aqui ou não ela pode dizer não, estou com frio eu preciso que o ar-condicionado esteja mais seja diminuído é um exemplo banal mas se você levar isso para outras situações uma situação por exemplo de mediação de conflitos em que a pessoa coloca o que você gostaria que acontecesse a partir desse conflito que você tem com o seu irmão ah, eu queria que às vezes eu tenho vontade de matar o meu irmão quando você fala que você quer matar o seu irmão a gente ouve tanto isso o desbuido isso o desbuido isso vamos confessar o pecado quando você diz quando você fala que você quer matar meu irmão seu irmão a impressão que eu tenho é que você não quer ver o seu irmão nunca mais é isso mesmo e a pessoa tem a oportunidade inclusive de refletir e de esclarecer o que ela quer dizer não, na verdade eu gostaria é que o meu irmão não me causasse mais problemas e aí a gente reflete com ela não existe uma maneira de seu irmão não lhe causar mais problemas que não seja matando ele afinal a nossa proposta aqui é restaurativa promover o vínculo entre as pessoas e não terminar o vínculo entre as pessoas então a comunicação não violenta é uma técnica muito importante é engraçado que quando a gente começa a exercitar isso nos nossos ofícios e nas nossas intervenções isso começa a ser interiorizado a gente começa a levar isso para a nossa vida particular e a gente vê como realmente o nosso cotidiano é permeado por maus entendidos porque a gente tem pressa porque a gente não tem tempo para ouvir porque a gente não está disposto a ouvir e de como com mudanças simples nós conseguimos nos comunicar mais e melhor e dessa maneira inclusive evitar alguns conflitos que podem ser evitados então realmente é uma leitura bastante rica é uma prática bastante rica vale a pena conhecer é importante né trabalhar essa comunicação não violenta nós estamos no último bloco eu queria que você falasse um pouquinho sobre eu acho que é um assunto sempre em pauta e a gente vê de vez em quando na mídia tocarem nesse assunto a redução da maioridade penal eu queria que você falasse um pouco sobre isso como é que a Terra de Zom vê o que você tem a falar sobre isso é nós na verdade na Terra de Zom e esse sentimento nós compartilhamos com com muitos outros parceiros que nós temos acumulado na nossa caminhada nós não acreditamos na redução da maioridade penal nós não acreditamos não só por ideal não só em teoria nós não acreditamos porque na prática a redução da maioridade penal já provou que não traz resultados positivos outros países no mundo já tentaram reduzir a maioridade penal e aí eu cito a França a Alemanha os Estados Unidos se eu não me engano em 2007 vários Estados norte-americanos reduziram perdão em 2002 vários Estados americanos reduziram a maioridade penal de 18 para 16 o que aconteceu em 5 anos a violência aumentou tanto os atos ficaram mais graves quanto ficaram em maior número e aí a partir de 2007 eles começaram a refletir então vamos voltar então você teve de lá para cá os Estados americanos voltando até a maioridade penal em 18 anos salvo engano apenas Nova York hoje ainda está discutindo essa situação é o movimento raise the age leve a idade um movimento que a gente pode facilmente encontrar pesquisando nos nossos computadores então nós não acreditamos na redução da maioridade penal prender adolescentes com adultos é substituir referências claro a gente vai trocar referências da família e da comunidade que às vezes é até problemática mas é mais saudável do que as referências de outros adultos que já tem uma personalidade deletiva mais consolidada uma prática deletiva mais consolidada e nós acreditamos que a justiça restaurativa sim é uma saída mais viável é uma saída que apresenta resultados positivos nós estivemos conversando com o pessoal de Porto Alegre por exemplo eles têm feito um levantamento o pessoal do justiça do século XXI o pessoal da Júris que colocou que enquanto entre os adultos a reincidência oscila entre 70 e 80% quer dizer de cada 100 adultos que vão presos 80 voltam para as ruas cometendo crimes novamente com os adolescentes com quem se aplica a justiça restaurativa esse número cai para 30% que é um número infinitamente menor talvez não seja o ideal mas já é uma redução significativa a justiça restaurativa pode não ser a solução mágica para tudo mas com certeza é parte de uma solução maior que nós temos que construir e temos que construir agora não adianta ficar perdendo tempo discutindo redução da maioridade penal quando isso já provou que não dá certo a gente tem que investir tempo na construção de uma justiça transformadora numa justiça responsabilizadora uma justiça que seja de fato eficaz uma justiça que seja restaurativa porque a redução parece um pouco mais da vingança mesmo colocar na cadeia para se vingar e muitas vezes até culpam os adolescentes sobre a violência no país no mundo como se eles fossem os culpados da grande violência quando na verdade a gente vê que os adolescentes eles são responsáveis por menos de 1% dos atos graves cometidos no país inclusive me chama muita atenção quando existem esses casos na mídia que acabam provocando muita repercussão como o adolescente fica em foco de cada 100 atos graves no país menos de 1 envolve um adolescente de cada 100 atos graves no país de cada 5 atos graves no país 4 envolvem armas de fogo nós não estamos discutindo armas de fogo estamos discutindo adolescente para mim isso não parece coerente isso não me parece eficaz isso não me parece transformador então a redução da maioridade penal está muito associada a vários preconceitos em relação ao adolescente a vários equívocos mesmo nós não aprendemos no Brasil ainda a lidar com a criança e com o adolescente e está baseado na ideia de que quanto mais grave a punição maior o meu resultado não é verdade o Brasil um ano depois que o Brasil aprovou a lei de crimes adiondos aumentando a gravidade de vários crimes no Brasil o número de homicídios por exemplo em São Paulo duplicou então para mim parece uma discussão incoerente mesmo porque a gente tem provas reais provas concretas de que aumentar a gravidade não resolve de que aumentar a punição não resolve e continuamos insistindo na punição como uma solução mágica para os nossos problemas não é ao passo que temos experiências realmente transformadoras Porto Alegre Santarém Belém do Pará São Isabel de Guamá Piauí Belo Horizonte experiências que têm dado certo São Carlos e aí a gente tem fechado os olhos para isso o que a gente quer a gente quer que as pessoas sofram porque fizeram sofrer a gente quer vingança ou a gente quer um mundo mais seguro eu estou com o mundo mais seguro claro vou repetir aqui novamente os telefones da Terre des Hommes para você e também o e-mail você que tem interesse em conhecer em entrar em contato pedir um curso uma formação principalmente para você que é de uma cidade do interior para você que é de uma instituição talvez das secretarias de assistência social as secretarias de saúde porque a justiça restaurativa de educação também ela não é explícita para quem é do tribunal de justiça do ministério público ela é aplicável também na assistência social na educação na saúde porque os princípios são amplos você já percebeu no programa de hoje então anote o telefone ligue e aproveite tá bom é 85DDD tá aqui tá aqui tá aqui 85 você vai 32631142 32631142 85 continua lá 988947944 888947944 e o nosso e o meio também é tdh arroba tdhbrasil.org tdh arroba tdhbrasil.org você pode então entrar em contato com a instituição TRDZOM e fazer o seu comentário pedir a sua ajuda não é isso Carlos queria agradecer a sua participação no programa de hoje ainda teria algumas perguntas para fazer como é que isso afetou a tua vida mas não dá tempo né como é que a TRDZOM afetou a tua vida porque parece que também vocês de lá da TRDZOM são muito apaixonados por esse projeto com certeza e pela infância também e pela infância mas queria te agradecer obrigado pela tua participação no programa de hoje sucesso 30 segundos para as tuas considerações finais na verdade eu é que gostaria de demonstrar a gratidão da TRDZOM pela oportunidade de estar aqui queria agradecer a rede de escola cidadã o ministério público por poder voltar outra vez aqui para Belém para o Pará esse estado que tanto tem nos apoiado e que tanto nós queremos apoiar agradecer a TV Nazaré pela oportunidade de estar falando também do que a gente acredita e a mensagem que eu gostaria de deixar é que é que o mundo não é o mundo está sendo já dizia Paulo Freire é que é importante que a gente tome consciência do nosso lugar no mundo e de como a gente pode transformar esse mundo no mundo melhor que nós acreditamos que a justiça restaurativa é um dos caminhos para isso então muito grato e seguimos caminhando tá certo mais uma vez muito obrigado sucesso um abraço ao pessoal lá da Terra e Desombra e a você que nos acompanhou no programa de hoje obrigado pela audiência até a próxima semana e mais um Janela Aberta até lá tchau 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 tchau